A Cáritas Portuguesa A Cáritas Portuguesa é muito mais ecuménica e representa muito mais do que isso, representa muitas, muitas instituições da sociedade civil portuguesa que têm tido um papel fundamental nestes tempos difíceis e têm sido dois anos difíceis e a Cáritas tem estado a intervir. Eu queria agradecer-lhe e nela agradecer esse tecido, essa rede de instituições que têm lutado contra a pobreza, tentado resistir ao aumento da pobreza e do risco de pobreza durante a pandemia, têm lutado contra as desigualdades, têm apoiado os menos jovens, mas também alguns dos mais jovens, mulheres em dificuldades complicadas, setores da nossa sociedade com problemas que se acentuaram naturalmente com as vagas progressivas da pandemia, e foi um esforço de todos, mas sem esse tecido, sem essa rede, era muito difícil ao Estado sozinho, era muito difícil às autarquias sozinhas, era muito difícil às regiões autónomas, entre o Estado e as autarquias, só por se resistirem àquilo que temos vivido. Também recordou o esforço da Cáritas na construção da paz a nível mais vasto, sobretudo nos Estados Irmãos, na língua portuguesa. E aí não há como não evocar aquilo que foi a pandemia nesses Estados, está a ser a pandemia nesses Estados, e por outro lado, como um ou outro desses Estados viveram questões que nos têm tocado muito, felizmente, agora com uma capacidade primeira de resposta no plano da estabilização político-militar. É o caso de Moçambique, em Cabo Delgado, em Meassa. Mas depois há todo o lado humano, há todo o lado social, há todo o lado a ver com as populações. E tudo isso é um esforço constante, solidário, que eu queria agradecer. Esta vela que vamos acender é, no fundo, a vela que representa todos os que cá dentro, em Portugal, lutaram neste ano de 2021 e continuam a lutar pela paz, que só há se houver desenvolvimento e justiça social. Já dizia o Papa João XXIII e depois Paulo VI, mas lá fora, lutando pela paz, em tantos pontos do mundo, a começar por aqueles que nos dizem a respeito, que são os que falam a mesma língua, que é o português.